Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui com uma figura Baph, Build a Figury da Hasbro Marvel, Marvel Legends. Eu vou montar o Atuma, o Atuma do filme Wakanda Forever, ele que é um dos generais do Namor. Eu estou aqui com seis personagens e cada um desses seis personagens contém uma peça que vai ajudar na montagem desse Baph, que é o Atuma. Caso você queira ver como é que é o unboxing de cada um desses personagens que aqui estão, tem um vídeo de cada um aqui no canal, para você ver cada um em cada detalhe de cada um deles. Mas agora, sem enrolação, vamos montar o Atuma. Deixa eu abrir um pouquinho aqui as caixas só para auxiliar na montagem do Atuma. Vamos lá. Pessoal, vamos começar pela peça que acompanha a Nakia, que é todo o corpo dele aqui. E depois vamos começar pela perna direita. Vamos lá. É super fácil o encaixe. Você vai conseguir montar essa peça muito fácil. Já coloquei aqui a perna direita dele. A perna direita que acompanha o Ratute Zerase. Agora vamos para a perna esquerda, que vem no Black Panther. Vamos lá. Abre aqui para encaixar, é só chegar e colocar a perna. Já está criando forma. Já tem as duas pernas. Vamos agora para o braço que acompanha o Namor, o braço esquerdo. Só encaixar também. Braço esquerdo montado. Esse aqui é o braço, essas duas armas. Vem com a gente, Eversio As. Também participa do filme Wakanda Forever. Vou colocar primeiro o braço. Mesmo esquema do outro braço. Colocou aqui. Pouquinho de pressão. E já está colocado. Pronto. Uma figura rica em detalhes. Agora vamos colocar a cabeça. A cabeça que vem com a Alcoói. Personagem já montado. Vamos só colocar as armas nele. Nota-se que ele é mais alto que todas as outras figuras. Ele é um personagem maior. Ele tem aproximadamente 20 centímetros de altura. Aqui as armas do Atuma. Essa figura, se você é colecionador, ela é indispensável para a sua coleção. Ela é rica em detalhes. É muito legal mesmo. Colocar aqui a outra arma dele. Parece um cajado aqui. Bem legal também. Já utilizamos todas as peças que acompanham esses personagens. E já estamos com o nosso Atuma praticamente montado. Só vou colocar a última arma aqui. E é isso. Atuma montada. Atuma montada. . Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto